Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Thiago Medeiros e hoje nós vamos fazer um Top 10. Sabe quando o cantor aposta que aquela música vai emplacar na boca do povo, mas o público pega e escolhe outra música como single daquele projeto? E é isso que a gente vai ver agora. Eu quero começar com o ano de 1997, com o lançamento de Cristina Mel, De Carinho. A música de trabalho foi a música tema do CD, mas não teve jeito. A música que emplacou foi Ao Amigo Distante, do Josué Teodoro. Aliás, a Cristina Mel, a maior parte das músicas que ela emplacou ao longo da carreira, se eu não me engano, foram as músicas do Josué Teodoro. Partindo para o ano de 2001, Léa Mendonça lança o CD Uma Nova Unção. E o single desse CD foi a música Passeio na Tempestade, do compositor Eliseu Gomes. Naquela época, ter uma música de Eliseu Gomes era quase certeza de ser sinônimo de sucesso. Mas a música que realmente emplacou, acredito eu que para surpresa da própria Léa, foi uma música de composição dela. A música Crente Cheio de Poder. Quem se lembra? Reanime sua fé e tome posição. Realmente, essa música dominou as paradas e as igrejas da época, colocando assim a Léa cada vez mais em evidência, né? Mas a gente pode fazer aqui também um alto e baixo de Léa Mendonça. Hein? 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 Gosta da ideia? Comenta aí, tá bom? Em 2002, Fernanda Brum lança o consagrado Quebrantado Coração. E a música de trabalho desse CD foi uma composição dela com o Emerson Pinheiros, chamada Amo o Senhor. Quem nunca cantou? Viver para ti, pensar só em ti. Mas, gente, todo mundo sabe que a música que explodiu e virou uma marca registrada da Fernanda Brum, foi a música Espírito Santo, da amiga dela, Eishla. Essa música, até hoje, toca exaustivamente em todos os lugares. Se tornou mesmo uma música atemporal e é uma ótima canção para os momentos de oração, viu? Vamos falar dela, Eishla. Em 2005, ela lança o que seria o seu CD mais impactante da sua carreira, intitulado Terremoto. E a faixa título ganhou o destaque como single do projeto. Mas o público elegeu foi a música Fiel a Mim, também da compositora Eishla, tocada exaustivamente até os dias de hoje. É realmente aquela canção que, quando toca, mexe lá no coração e faz a gente chorar, né? A Terremoto teve, sim, um bom destaque na época, mas nada se compara ao que a música Fiel a Mim perpetuou desse projeto. Cassiane, em 2005, lança o CD Sementes da Fé. A música desse projeto, single, foi a canção Louve Sempre. Porém, a música que realmente emplacou nas igrejas foi Esconderijo no Altíssimo. Essa canção é uma composição de Fabiano Barcelos, o mesmo que compôs Chora que a Vitória Vem, de Lea Mendonça. Em 2012, o grupo Voices anuncia o lançamento do último CD da banda, intitulado Para Sempre. E divulgaram a música Levanta a Bandeira. Mas, gente, todo mundo sabe que a música que realmente emplacou foi Aguenta Firme. Ela é uma regravação, pois a cantora Ludmilla já havia gravado essa música no CD dela Coragem, né? Mas a música realmente não teve um destaque. Eu tô falando da Ludmilla Ferber, viu? Só pra deixar aqui alinhado. A música não teve o destaque merecido. Não é um CD também que me agrada muito. A gente pode falar da carreira da Ludmilla Ferber aqui também. E então o grupo Voices regravou. E realmente, a música foi feita para o Voices a juntar também por toda a história vivida pelas meninas. E que casou muito bem naquele momento, né? É uma música que explodiu. Acho que ninguém poderia imaginar que essa regravação poderia virar o single do projeto. Mas conquistou o Brasil inteiro. Em 2013, a dupla Raíssa e Ravel lança o cedeiro Que Deus Fez Por Mim, usando a faixa título como música de trabalho. Mas, gente, todo mundo sabe que a música que emplacou mesmo foi o grande composição do Samuel Mariano, né? Aquela canção bem do estilo anos 90, anos 2000. Então, assim, caiu no gosto do povo, ganhou videoclipe e realmente tocou muito nas rádios do país. Fez um barulho absurdo. Se você perguntar da canção que Deus Fez Por Mim, acho que ninguém nem lembra. Pode falar a verdade, nem eu tô aqui lembrando como é que é o ritmo daquela canção, sabia? Ainda em 2013, nós temos Anderson Freire. Sim, ele que é responsável pelo sucesso de muita gente na música gospel. Ele lançou o CD Raridade. E a primeira música de trabalho foi a canção A Igreja Vem. Você sabia que Anderson Freire havia oferecido essa música para Damaris gravar? Porém, Damaris já tinha fechado o repertório dela e o Anderson Freire gravou. É uma música incrível que realmente dominou os conjuntos das igrejas. Mas nada se compara ao que a música Raridade se tornou. Hit dentro e fora da igreja. Também composição do Anderson Freire. E vamos falar, né? Quem nunca chorou ouvindo... Você é o espelho que repletear a imagem do Senhor. É uma música fantástica. Uma das melhores composições do Anderson Freire. E realmente virou um hit nacional essa canção. Falando dela, Bruna Carla. Em 2014, ela lançou o álbum Como Águia. Um álbum misto de críticas. A gente pode fazer aqui um review da Bruna Carla também. E a música de trabalho foi a própria música tema do projeto, Como Águia. O clipe foi até legal. Trazia uma Bruna Carla mais idosa. Relembrando de quando ela era jovem. Fazendo alusão ao título do projeto. Mas, gente, a música que realmente emplacou nesse projeto foi a canção Cicatrizes. Composição do Pastor Lucas, né? Toca essa música, você vê o coral fazendo, se formando pra cantar. E ela realmente toca aqui, ó, no fundinho da alma. E pra fechar essa lista, em 2016, depois do sucesso de Santificação, Elaine Martins tentou emplacar a música rompendo. Mas a música não caiu muito no gosto do povo, até por ser muito parecida no estilo de Santificação. E a música que explodiu do projeto foi a canção Volte a Sonhar. Do Josias Teixeira e do Júnior Maciel. A música até hoje é hit. Quando você canta nas igrejas, você vê o fogo descendo. E realmente é uma música linda, 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 linda. Não sei como a MK não percebeu que o hit estava ali na frente deles, né? Ainda bem que deu tempo de trocar rapidamente. E aí, fala pra mim, o que você achou desse vídeo? Você concorda com o meu ponto de vista ou discorda da minha vista? Deixa aqui os seus comentários. Lembra de mais algum caso em que a música do CD sobressaiu o single do projeto? Comenta aqui pra eu poder ver. Quero agradecer o meu amigo Everton. Vou colocar até aqui o Instagram dele. Ele me ajudou muito a montar essa lista. Um beijo Everton ao amigo distante. Se inscreve no canal, deixa esse like maroto. E te espero aqui no próximo vídeo. Tchau!